E a conta de luz pode ficar 5,6% mais cara em 2024. A informação foi divulgada pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, três fatores acabaram influenciando para a projeção de aumento de 5,6% em média na conta de luz neste ano. A primeira é referente à expansão da rede de transmissão. Isso porque os consumidores pagam as transmissoras de energia através das tarifas. Dados divulgados pela empresa reguladora afirma que só no ano passado o Brasil registrou a instalação de 291 usinas com 10,3 gigawatts de capacidade para a geração de energia elétrica. O segundo motivo está ligado ao aumento de subsídios embutidos na conta de luz via a conta de desenvolvimento energético, que é dividida entre todos os consumidores. A ANEL estima que o orçamento da conta de desenvolvimento deste ano pode alcançar R$ 37 bilhões. Isso representa um aumento de 6,2% em relação a 2023. Já o terceiro fator é o fim da devolução de créditos tributários vindos da exclusão do imposto sob circulação de mercadorias e serviços da base de cálculo do PIS-COFINS. Conforme o que está previsto em lei, os recursos que são cobrados indevidamente dos consumidores estão sendo devolvidos no momento dos reajustes e das revisões tributárias. Em 2023, as contas de luz subiram em média 5,9%. O aumento foi abaixo da previsão inicial feita pela ANEL, que era de 6,8%. Essa notícia, infelizmente, não veio a calhar muito bem, principalmente agora que o Estado ainda está com problemas na questão da falta de luz. Os municípios passaram muitos dias sem energia elétrica em função do temporal que foi registrado aqui no Estado na terça-feira passada. Agora a ANEL acaba divulgando essa informação que possivelmente vai acontecer um aumento da conta de luz nos próximos meses. Lembrando que ano passado era previsto um aumento, mas acabou não alcançando aquele valor específico. Ele ficou um pouquinho abaixo do que era previsto pela agência. A gente torce para que isso aconteça novamente. Se caso tiver esse aumento de fato, que deve acontecer nos próximos meses, pelo menos não chega ao que está sendo estipulado pela empresa reguladora. Ficamos na torcida.